Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kremer, proprietária da Floricultura Florida há 17 anos. E hoje eu estou aqui gravando um vídeo para você a pedido da Jane Glowjenski. Tudo bem, Jane? Ela pediu, Flávia, faz um vídeo sobre o véu de noiva. E eu quero mostrar para vocês aqui que o véu de noiva é essa plantinha delicada, muito lindinha, essas flores, as folhas bem verdes na frente e atrás, não sei se dá para ver aí, mas elas são levemente arroxeadas, levemente arroxeadas. Aliás, se você deixa ela no sol, ela fica mais roxa ainda, tá? E as flores, gente, as flores são essa delicadeza, coisa mais fofinha, olha só, pequenininha, com três pétalas apenas, não é? Ela é esse encantamento só. Ela é uma plantinha também conhecida, ela é perene, certo? Ela é, assim, utilizada em canteiros como forração, né? Muito utilizada nisso. Também como vaso suspenso, como vocês podem ver aqui. E agora, muito em moda, esses jardins suspensos, não é? Ou aí tu coloca lá vários vasinhos de parede, coloca uma samba baixa, um chefe de viado, e a véu de noiva também dá esse charme total. Por quê? Porque ela é muito utilizada nessa situação, porque ela é de sombra em linha sombra. Ela é uma plantinha, assim, super fácil de cuidar, né? E a irrigação mantém ela úmida, mas não encharcada, né? Fertilizante. Eu gosto muito de... Tome muito cuidado na hora de fertilizar a véu de noiva, né? É também conhecida como uma tradescante, é certo? Ela não é de muita fertilização, não. Mas eu digo que máximo três vezes no ano inteiro. Não é? Pode botar lá um 10, 10, 10, um 4, 14, 8, e ele está pronto. Só três vezes ao ano é o suficiente, tá? Pra fazer mudinha é muito, muito fácil, gente. Apenas pegar uma estaca, pega-se muito bem de estaca, qualquer galinho, até esse bem pequenininho aqui, ó, ela é facinho. Bem facinho de pegar. Pega-se e coloca até em cima de areia e tapa assim um pouquinho só a pontinha e ela vai que vai. E falando em vai que vai, se por acaso, lá no verão, ela sofrer por demais, não é? Aí você pode fazer uma poda até radical. Radical mesmo, que às vezes elas ficam meio feiona aqui, né? Se tu não tem o mesmo cuidado, assim, conforme eu tô dizendo, meia sombra, pouca água, pouco fertilizante. E também não pode esquecer também de aguar ela toda a vida. E às vezes a gente esquece, não é? Porque ela é fácil, tão fácil. Mas não dá pra esquecer. Tem que dar uma molhada também, não é? Duas às três vezes por semana é o suficiente. Aí, se caso ela ficar feia, né? Dá pra podar ela radicalmente e ela se refaz todinha. Ela é fantástica, ela é maravilhosa, certo? Ah, uma coisa muito importante que não dá pra esquecer de falar aqui é que ela não suporta geada. Ela não gosta de geada, gente. Ela só gosta de sombra, água fresca, um clima ameno. E ela tá sempre linda e maravilhosa desse jeito, ok? Você gostou desse vídeo? Curta aqui embaixo, comente com seus amigos. E boa sorte! Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!